Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, eu estou aqui junto com a Cris Olá pessoal, tudo bem? Hoje galera, estamos aqui no Roblox, porque a gente vai fazer o escape da mamãe malvada Sim gente, ela tá brava com o filho dela aqui porque ele está jogando muito Roblox É, eu acho que é o seguinte meu amigo, se você tá jogando muito, você também tem que dar uma maneirada né Sim, não pode jogar tanto assim né, joga um tanto, para Tem que ter um equilíbrio, eu tô vendo ali que ele foi desconectado do jogo, tá vendo a Cris na tela dele? Ah, certeza foi a mãe dele que tirou todas as instalações aqui, tirou o cabo Não, você tá vendo aqui que na parede tá escrito aqui o proibido wi-fi ó Nossa gente, nem o wi-fi ela deixa Nem o wi-fi Que brava Oi, morri Opa, vi teu corpinho aqui É porque eu passei da porta, ah a Cris morreu também É, então, morri também É que eu passei da porta e não vi que tinha esse negócio vermelho né, então já deu ruim Gente, não pode wi-fi, não pode mais jogar Roblox É, e tem um monte de tipo de armadilha na casa, então tá estranho isso aqui ó, peraí Opa É, ele tá dizendo que essa porta aqui não dá né, então vamos pela outra Ah, tem que ter essa aqui né Ok Boa Será que eu peguei os outros checkpoints? Não sei Texinho Eu vou morrer porque eu quero só saber se eu tô spawnando no lugar certo Deixa eu achar aqui qual que é o certo Acertou Ah não, tá certo sim Microfone agora? Ah Cris, acertei de primeira Ele canta Agora é, nossa Que, acertou também? Não, acertei dois de primeira Olha Que bom, passei no último aqui Texinho Era da direita? É, é Ah, a primeira vez eu acertei e na segunda eu errei, eu esqueci Uou, tô te esperando aqui Texinho Peraí que eu vou ter que ir aqui Agora aqui É, são microfones mesmo Sim Ok Ele deve ter parado de jogar Roblox e decidiu cantar, pessoal É, virou cantor O que é isso que são TVs? Parece Parece TV de videogame Será que são arcades, né? Sei lá, não sei o que é isso que é Pode ser arcades Monitor de computador, aquele antigo de tubo E ela falou assim, ó Chega de Roblox e vai cuidar das minhas plantas Chega de Roblox Chega de Roblox e vai, agora minhas prontas Aí o filho fala, beleza, chega de Roblox, vou jogar outro jogo agora então É verdade Tem pica no videogame ainda Ai gente Ó, estamos indo para a caverna, ok Nossa gente Não toque na lava É o menino que tá escapando? Tá escapando da mãe dele? É isso mesmo? É tipo isso, né? É o filho dela lá Ok Cris, tá me seguindo? Tô te seguindo Tá, ok Eu gostei dessa lava Que o garoto descobriu lava debaixo da casa dele Eu achei que tem uma textura legal essa lava aqui, ó Tem, né? Bonita Aí, beleza, passei Bonita de se ver Ué? Que isso, Texinho, morreu? Mas eu nem encostei na lava, deixa eu ver É, Texinho Com certeza você deve ter encostado Não, Cris Ah, não Pera aí Ah, me mandei, Texinho Tchau, tchau Não, tô percebendo que você se mandou porque eu... Ai, beleza Passei Agora vem pra cá Ué, gente, você tá dando uma volta? Opa Ah, não, mas é, não é mais o lugar não É o outro Mais lava Mais lava Que isso, gente? Ó, aqui é o seguinte O desafio é eu não vou morrer mais Tá? Labirinto? Acho que tem labirinto agora Tem labirinto? Tá Parece Acho o caminho e me fala por onde é, tá? Não, acho que é só um corredor Só seguir por ele Tá 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 me alcançando, Texinho Eu tô nas cachoeiras de lava aqui Uuuuh Tô na tubulação agora Isso aqui não é realmente um labirinto? Não Só segue toda a vida reto Tá Segue toda a vida e vai Beleza Isso É, mas dá pra ficar tonto Não é um labirinto, mas dá pra ficar tonto Tá Aqui tem um monte de caixas Não pode encostar, né? Nesse vapor Não Senão já era Senão já era Ah, escadinha Tô na escadinha, Cris Ih O menino não aguentou muito Você morreu na escada alguma vez? Não Eu encostei na escada e morri Nossa Sério? Aham Ó, o garoto aqui não resistiu E agora tem que pular nos fones aqui Tá, então vai Voltou a jogar, gente Não adianta Até dentro do bueiro o garoto tá jogando robô Beleza Ó, subi a escada Nossa, a Cris já sumiu Já era, Texinho Já me... Ah, Cris Tá indo muito rápido Eu vou ficar parada aqui Te esperando Porque não tá nada agradável aqui, não Sério? Sério Deixa eu adivinhar Você tá no banheiro Você tá no banheiro Não Não é nada agradável É a mãe Que tá aqui com uma cara muito feia De quem te peguei Ah Tô aqui também, ó Ai, 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 Texinho Não Vai dar ruim pra gente É isso A mãe comeu a gente, socorro Você foi engolida, Cris? A mãe virou gigante Ficou revoltada Não Que isso? Agora minha vez Tamo junto Tô aqui também Nossa, amiguinho Essa tua mãe é doidona, hein É Ó, esse aqui Ela comeu um filézão Nossa, gente Uma folha de alface Uma coxa de frango E eu morri Deixa eu ir de volta Você morreu, Texinho Morri Peraí Agora sim eu acho que a coisa vai ficar realmente desagradável Ah, eu imagino Eu imagino Isso aí já era Uh, credo Já era meio esperado, né Isso aí Gente Não, esse aqui Tá feio mesmo Tá feio mesmo Gente, isso aqui tá feio Tá feio Chegou aqui, Texinho Tá pior do que normal, né, Cris? Nossa, gente Aqui tá pior mesmo Ó Tá muito ruim isso E eu tô aqui deslizando, ó Bem que boa Deslizando aqui, gente Que coisa desagradável Cada coisa que a gente tem que passar Mas até que tá divertido Até que tá divertido, ó Eca Aí, beleza Uou Ok Não, agora Tá tranquilo Nossa, Texinho É sério Que desnecessário isso Eu ia dizer assim Tá tranquilo Que desnecessário Vem pra cá, Crisinha Ué, pra onde que eu tô indo? Agora a gente veio tomar um banho aqui Pra se lavar, ó Cadê você? Ah, pra cá Isso, isso Ah, beleza Tamo limpinho de novo Ufa Achamos um vazamento no banheiro Nossa Ó, você é pequeno o suficiente Para ir debaixo da porta Ah Olha quem que tá lá em cima, Cris Ah Ela tá no banheiro, gente Você entendeu? Entendeu como é que a gente foi parar no vazo, né? Sim, entendi Tá Não gostei nada Vai pelo buraco do rato aqui, ok Nada disso, gente Necessário isso Só porque a gente tava jogando Roblox É brincadeira É, ninguém mandou jogar demais, né? Tem limite Tem limite, né? Aí, ó Nossa Ok Tem que pular aqui? Tem que pular É, então eu acho que não morre Não? Ó, os ratinhos Nossa Que rato é esse, gente? As ratazanas, né? Eles estão mortos ou estão dormindo? Ah, eles devem estar dormindo, né? Devem estar dormindo Sim Só vai Ok, Cris Eu achei que agora Tá tranquilo Tem queijos Ok Opa, morri Você caiu? Cai Tá Eu acho que agora Depois que eu falei que eu tinha o desafio de ir sem morrer Eu não morri nenhuma vez Você falou que tinha desafio? Ah, mas você não ouviu, Cris Eu tava lá na lava, eu acho Ah, sério? Mas já morreu um monte Consegui me escapar Já? Ah Olha aí, Cris Quem tá presa? Ah, mamãe malvada Não, na verdade Ela só queria o teu bem, meu amigo Mas ela deu uma exagerada, né? Sim, é que ela deu uma exageradinha ali, né? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, galerinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau